Ações ao vivo do Tribunal do Júri. A gente volta a falar com Simone Munhoz. Simone, algo mudou nesses últimos minutos aí no tribunal? Thaís, por enquanto não, segue o depoimento da testemunha de defesa do perito particular. E a gente falando de defesa e acusação, testemunhas, entre as testemunhas que prestaram depoimento hoje, chamaram muito a atenção de um amigo, de Carly Filho, que estava com ele, que jantou com ele naquela noite. Então ele afirmou que eles beberam quatro garrafas de vinho. E outro depoimento bastante forte, outra testemunha, foi o garçom do restaurante onde Carly estava, onde ele passou a noite. Ele chegou a afirmar que pediu ao ex-deputado para não sair dirigindo, porque ele estava visivelmente alcoolizado. E falando de testemunhas, Cristiane Yared não falou aos jurados, mas acompanhou de perto e ficou frente a frente com Carly Filho. Vejam na reportagem de Lucas Rocha. Seis testemunhas foram ouvidas. Entre elas, um amigo que estava junto com Carly Filho no jantar antes do acidente, o garçom do restaurante e um homem que viu a batida. Só foram permitidas imagens nos intervalos das sessões. Carly Filho ficou todo o julgamento sentado naquela cadeira, exatamente em frente ao corpo de jurados, que foi selecionado pela promotoria e pelos advogados de defesa. Sete pessoas que ficaram sentadas ali. Cinco mulheres jovens e dois senhores. São eles que vão dizer se Carly Filho é ou não culpado de duplo homicídio com dólar eventual. Mesmo se for condenado, o ex-deputado ainda não vai ser preso. Ainda cabem recursos da defesa. O réu respondeu ao processo solto, nunca interferiu nas investigações, nunca apresentou risco à comunidade. Portanto, ele tem o direito de permanecer em liberdade, mesmo que é condenado. Bom, e para garantir tranquilidade durante o julgamento, o trânsito ficou bloqueado na região do Tribunal do Júri em Curitiba e o policiamento foi reforçado. Na entrada de veículos, seguranças controlavam o acesso. O policiamento em volta do Tribunal do Júri foi reforçado. Quando o carro onde estava o ex-deputado Carly Filho chegou, houve muito tumulto. Ele não falou com a imprensa. Enquanto isso, quem tinha a senha formava a fila. E alguns clamavam. Justiça! 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 Foram momentos de muita emoção. Cada um dos integrantes desse grupo tem uma história triste em comum. A perda de uma pessoa querida num acidente de trânsito, provocado por um motorista irresponsável. Em muitos casos, o motorista dirigia bêbado. As mães esperam a condenação do ex-deputado. A gente quer condenação para os outros pararem de... Justiça! Justiça! Porque chega de morte no trânsito.